Aqui na capital, três são presos por porte ilegal de arma em uma conveniência no bairro Boa Esperança. Uma semana, em uma semana, um dos acusados foi preso pelo mesmo crime, como mostra na reportagem de Luiz Vieira. Os policiais militares do primeiro batalhão prenderam três pessoas durante a abordagem em uma conveniência no bairro Boa Esperança. Com elas foi apreendido um revólver calibre .38 com três munições. Inclusive, um dos envolvidos, há sete dias, cerca de sete dias atrás, ele foi preso pelo mesmo crime, de porte ilegal de arma de fogo. Foram conduzidos aqui a central de flagrantes da capital Jonas Ferreira da Rosa, de 18 anos, Felipe Rosa Marcelo, de 21 anos, que já tinha passagens por porte ilegal de armas, e Maria Cleiciane de Souza Dantas, de 24 anos, que já tinha passagens por uso de drogas. Inclusive, ela relatou que ela veio de uma cidade do interior, com essa arma, trazendo essa arma para esse outro rapaz aí. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Os acusados são Jonas Ferreira da Rosa, de 18 anos, Felipe Rosa Marcelo, de 21 anos, que foi preso há uma semana pelo mesmo crime, e Maria Cleiciane de Souza Dantas, de 24 anos, que veio do Acre, trazendo a arma.